Muito superficial, muito superficial, sem nenhuma profundidade, sem nenhum tipo de paixão, né? Eu sinto muito burocrático, assim, burocrático, superficial e pouco abalizado, né? Eu acho que é a índole do brasileiro, porque se um jornalista é assim, o músico também representa. Assim, o músico não tem ousadia, é superficial, o crítico não tem ousadia, é superficial. Eu acho que os dois se merecem. É uma cultura generalizada, eu acho que o brasileiro é meio brocha mesmo, assim, resignado, medroso, vacilante. Não é de graça que a nossa cor é amarela, né? Bom, basicamente o que eu sinto mais falta é de escrever bem. Escrevam bem, leiam bons livros, assim, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Lessa de Queiroz, Camões. É, grandes escritores mesmo, porque isso é que dá a nossa laquacidade. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma